E lá vem novamente você Com as mesmas mentiras Pra me induzir A te levar pra cama Pra fingir que me ama Mas não vou cair Sei que você é a mesma Ninguém pode de um dia pra outro mudar Você não ignora Que fez minha vida O inferno ficar Você pôs a pedra no chão Pra que eu tropeçasse E um dia caísse Acendeu todas as velas Usou dos seus santos Pra que eu nunca subisse E o que mais você quer de mim Se mais nada lhe posso dar Se me resta somente a vida E você quer roubar Não lhe basta saber que eu Em suas mãos já sofri demais E até hoje não posso ter Um momento de paz E lá vem novamente você Com as mesmas mentiras Com as mesmas mentiras Pra me induzir A te levar pra cama Pra fingir que me ama Mas não vou cair Sei que você é a mesma Ninguém pode de um dia Pra que eu nunca subisse Pra que eu nunca subisse Em suas mãos Em suas mãos já sofri demais E até hoje não posso ter Um momento de paz E até hoje não posso ter